Boa tarde, Radar começando nesta sexta-feira, dia 23 de fevereiro para todo o Rio Grande do Sul e também aí para o Distrito Federal. No programa de hoje, só para variar, muitas atracinhas bacanas, como aqui, Black Mosquito, estreando hoje aqui na nossa programação e é com eles que a gente começa o Radar de hoje. Vamos lá! Música Pelo menos eu já sei o que eu vou fazer, quando eu ver sua sombra andando por aí, vou proteger meus dentes para você não me fazer errer, e no dentista para mais um pivô botar. Música Não seja outra violenta sim, quando você vai ter pena de mim. Música Seu pai não lhe ensinou a educação, não se deve chutar os outros nessa situação, meus olhos são esbugalhados, pois tenho problemas de visão, meu nariz ainda está inteiro porque comecei a chorar. Música Música Não seja outra violenta sim, quando você vai ter pena de mim. Música Não seja outra violenta sim, quando você vai ter pena de mim. Música 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 Quando você vai ter pena de mim E você já outra violeta ser Quando você vai ter pena de mim Black Mosquito, bem-vindos ao radar E quem está ligado no programa já conhece